A Bramaria Choperia, um dos points mais up da região, acaba de completar o seu primeiro aniversário. Data comemorada com cerveja, festa e animação. A reportagem é de Tati Cobo. Estou muito feliz com o ano de casa. Agradeço pelo TudoUp por estar acompanhando a gente nesse um ano. Está muito bacana. A gente entrou em parceria com o Villa Cauter em São Paulo, com a Brama, para fazer esse puto evento. E graças a Deus está dando tudo certo. É uma noite maravilhosa. A gente está tudo em amigos. Eu desejo tudo de bom para o Vitor. É amigo meu desde criança. A gente veio curtir com ele essa noite e comemorar. Eu vim para esse dia hoje, um ano de estabelecimento deles. Sou muito amiga do Vitor e da Mazinha. É um lugar muito bom, atendimento excelente. É um lugar fenomenal. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Continuo ao design, você vai envelhecer. Se for sós e for bonita. Pode ir para a liga, tudo ainda, mas se for nega. Pode ir para a gente ver. Correio na cantora, é coisa do passado. A moda agora é a moda do recolado. Atenção mulherada, o show vai começar. O projeto chegou para a gente através de uma amiga nossa. Mandou o convite e falou para a gente se inscrever. Tinha grandes oportunidades de estar conseguindo. A gente se inscreveu. A dupla é nova, mas a gente está batalhando no mercado. Estamos aí agora fazendo o show e com muita expectativa desse projeto. Nossa, foi muito gostoso tocar. O público muito receptivo, muito animado. Falei com o Vitão, deu a força para a gente. Ajudou a gente para a gente poder estar tocando aqui. Deu maior força. Casa cheia, lutado muito bom mesmo. Galera super animada. Foi show de bola. Galera super animada. Sim, vai, 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 vai.